Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Afonte, seja bem-vindo aqui ao canal Marcelo Tech E se você não for inscrito, já se inscreve aí, tá? Ativa as notificações pra eu não perder nenhum vídeo que tá passando por aqui, galera Todos os vídeos aí, ultimamente eu tô trazendo bastante dicas de Free Fire aí, novidades, né? Falando das novidades que tá chegando aqui no Brasil, que chega primeiro nos outros servidores, a gente traz aqui primeiro no nosso canal, beleza? Galera, ó só, cara, depois da atualização de Fe... de Fe... Depois da atualização de Páscoa, cara, veio esse salto explosivo, muito bacana por sinal, gostei Aqui, ó, caça os ovos verdes agora, achei muito top, da hora Mas vocês notaram, galera, que muita gente tá pegando muitos ovos e não tá acontecendo nada com esses ovos O que vai acontecer com esses ovos? Não sei Porque, cara, é muito ovo E é justamente esse vídeo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, galera Tô até na minha conta principal aqui, ó, pra mostrar a quantidade de ovos que eu já peguei, mano Eu peguei muito ovo, ó só 336 azul 174 vermelhos 154 verdes, mano É ovo pra danar, velho É quase... Como dizem os caras, é quase uma banheira de ovo, mano Ai, ai Ai, ai, ai Tô quase montando uma granja Olha só, vou abrir aqui, ó Vamos ver aqui quantos ovos eu tenho aqui mesmo 174 do vermelho 336 do azul E 154 do azul, mano Do verde, mano Entendeu? É muito ovo Ai, eu fiquei me perguntando Mas o que será que vai acontecer com esses ovos? Será que eles vão fazer algum outro evento? Alguma coisa? Bem Uma coisa eu tenho certeza, mano Já apareceu aqui uma coisa diferente aqui, ó Vocês notaram que já Antes só tava vindo só até aqui Né? A recarga Agora, ó aqui, o que que tá vindo? Tá aparecendo esse coelhinho X2 aqui, o X4 O que que é isso, ó Durante o período de evento Complete missões pra receber recompensas aqui Então nesse período aqui do dia 22 Ou seja, amanhã Hoje é 21, né? Hoje é 21 do 4 Amanhã, 22 do 4 A partir das 4 horas da manhã Até o dia 29 Ou seja, são 5 dias Praticamente 5, não É o quê? Uma semana pra você fazer login Por um dia só Pra ganhar dois E depois você vai jogar Em qualquer modo Duas vezes E vai ganhar quatro Que vai dar seis Aí tem aqui A troca de coelho Aí aqui que eu não entendi, mano Talvez um de vocês aí Já tenha visto em algum outro canal Comenta aqui O que que quer dizer isso Porque a gente vai trocar por seis Quer dizer que quando a gente trocar A gente só vai poder escolher Uma dessas Dessas três caixas aqui É isso? Mas só que aqui tem escrito aqui, ó Troque 0 barra 999 vez Tá? Então Eu não entendi o que que é isso Mas galera Só que lá no servidor Da gringa No servidor Mais precisamente De Taiwan Que no site de Taiwan Saiu uma novidade Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pera aí Olha só, galera Aqui é o servidor de Taiwan Tá? Eu entrei no site Aliás, de Taiwan Que é o Garena Oficial Taiwan E olha aqui O que que tem aqui? Essa novidade aqui Tem esse franguinho aqui Vamos clicar aqui Aqui eles também tiveram O evento de Páscoa Igual o nosso Aí aqui tá tudo em Japonês, sei lá Vou traduzir aqui Vamos pôr aqui pra traduzir E vem aqui, ó Saúde as galinhas Mas o que é interessante É isso aqui, ó Que você vai poder trocar Essa galinha Tá? Aqui tem uns ovos, ó Tem uns ovos Pra você trocar Aqui fala passagens e tal Tem uns pintinhos aqui Entendeu? Tem umas coisas aqui Escritas aqui Só que eu não entendi, ó Login acumulativo por 5 dias Obtenha FB Shorts Tá? Por 5 dias Por 10 dias Por 15 dias Halloween Podem custar Então, esse evento aqui Eles não estão trocando Uns ovos Uns pintinhos, sei lá Por skins Caixas de skins Por ticket de ouro Ticket de diamante E prêmios Mas como é o Brasil A gente sabe que o Brasil Não faz nada disso, né? Então, voltando pra cá Galera, o que que me levou A pensar aqui Comenta aí, galera Se vocês pensam a mesma coisa Aqui, ó Se a gente só vai poder Coletar 6 aqui Então não teria necessidade De pôr aqui 9.999 vezes Não é mesmo? Eu acredito que esses Coelhinhos talvez Estejam aí Espalhado também pelo mapa Ou talvez a gente Juntando tantos ovos Vai trocar por esses Coelhinhos Entendeu? Aí você vai poder trocar Várias vezes Porque, ó 9.999 Esqueça que você Vai ser trocas infinitas, né? Vamos aguardar pra ver Comenta aí, galera O que que vocês acham Bem, esse é o vídeo Eu só queria mostrar Esse aí pra vocês E ainda não veio Galera Antes que me perguntem Nos comentários Aqui na loja O cubo ainda não apareceu Ainda com um novo personagem Eu tava esperando Até ainda agora Já é de madrugada Aqui Eu entrei aqui de madrugada Pra ver O cubo mágico Ainda tá A era do gelo masculina Não veio a feminina E também não veio Nada ainda Diferente aqui, mano Então a gente tá aguardando aí Pra ver se aparece Bem, galera Então comenta aí O que que você acha Que é aquele coelhinho Tá? Diz aí nos comentários E vamos trocar Umas ideias aí, tá? Valeu, galera Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui Tchau Tchau